acidente aí, teve um acidente ali aí, estamos aqui na divisa São Paulo-Paraná o caminhão ali pegou fogo, olha lá estamos aqui na divisa São Paulo-Paraná o carro pegou fogo aqui olha lá, olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá é olha lá 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?